Música Sustentabilidade é a característica ou condição do que é sustentável. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. O empresário Aloysio Dourado vem nos falar sobre alguns dos produtos que a sua empresa colocou no mercado visando garantir o desenvolvimento sustentável. Está no ar o programa Mercado e Companhia. Música No programa Mercado e Companhia, temos a presença agora do empresário Aloysio Dourado. O Aloysio é uma pessoa que tem a oportunidade de conviver com ele há muitos anos e sempre a conversa do Aloysio chama atenção por onde ele passa. Por quê? Ele acredita na sustentabilidade. E é por isso que tem criado alguns produtos, colocado no mercado alguns produtos que tem revolucionado tanto que estão sendo, por demais, copiados. Mais ou menos isso, Aloysio? É, mais ou menos isso. Eu acredito que uma cópia até muito boa que vem dar um resultado positivo para o planeta. Então, acho que a intenção é essa. Aloysio, quando você fala em sustentabilidade, essa palavra foi moda. Tudo se falava em sustentabilidade, tanto se fez, tanto se falou, mas parece que o ser humano ainda não sabe do real prejuízo e das consequências que brevemente todos nós estaremos sendo cobrados pelo planeta. E você sempre tem nos alertado por onde você passa, pelas suas palestras, sobre o planeta que uma hora vai cobrar de nós a forma como nós estamos tratando. É, Val, essa é a situação, né? Aproveitando o gancho, todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje passam pela educação, ou seja, a cultura, o conhecimento, né? Ou seja, o mar bate muito forte em cima disso, eu acho isso um slogan muito bom, né? É a comunidade do conhecimento. Então, a sustentabilidade foi considerada um nicho de moda. Mas a gente tem visto que algumas grandes empresas têm feito o seu trabalho, têm feito o seu papel, trabalhando em cima da sua otimização, reduzindo os seus impactos ambientais. Mas o problema maior do planeta é o nosso. É o ser humano em si, é a individualidade de cada um naquilo que faz. Então, em todos os segmentos, o Brasil hoje enfrenta uma crise violenta de identidade. Por quê? Porque a cultura falta nesse ponto, ou seja, o conhecimento. E não seria diferente na questão da sustentabilidade e da natureza. Então, é esse ponto hoje que a gente tem que bater. E eu procurei, com os produtos que a gente cria, cobrar de cada cidadão essa responsabilidade, que num todo vai prejudicar o planeta em muito. Ou seja, não adianta você colocar a culpa numa grande empresa, é bacana. É fácil colocar a culpa no outro. Sendo que o maior responsável por isso é você com as suas atitudes no seu dia a dia. Aluísio, recentemente você esteve fazendo uma palestra numa grande rede de supermercado para os funcionários, numa forma de dar conscientização justamente das sacolinhas que às vezes faz muito bem para nós pegarmos e utilizarmos depois essa sacolinha para colocarmos os nossos resíduos e, de certa forma, descartarmos. E esses funcionários, eles ficaram realmente assim com a estatística do que você levou, esses colaboradores, eles tiveram um impacto pessoal muito grande. Que números foram esses que você colocou e tem colocado em suas palestras para tantos empresários, tantos colaboradores, enfim, para as pessoas que têm tido essa preocupação não só da sustentabilidade, mas do eu responsável. Olha, Val, foi muito positiva a situação. Essa rede de supermercado me procurou para fazer esse trabalho porque o projeto do nosso produto é dando exemplo e conscientizando. Então, a gente começou a bater no ponto que não adianta você fazer algo se você não dá exemplo. E não adianta você fazer nada se você não conscientizar. Então, ele, esse grupo, me chamou para que fizesse o trabalho de dentro da empresa para fora. Por quê? Porque se ele não dá exemplo, se ele não conscientiza o seu grupo de trabalho, como é que ele vai por isso para uma sociedade? O interessante é o seguinte, Val, vamos voltar à cultura e ao trabalho de cada um. Hoje, o núcleo que pode mudar todo o nosso sistema de viver é a família. Ou seja, são onde você experimenta as suas primeiras experiências, é onde você tem as suas orientações, é onde você tem as suas decepções, é onde você tem as suas motivações. E aí a gente percebe que, num todo, as famílias e o relacionamento dentro de casa tem sido muito vago, muito furtivo. Então, não se fala em nenhum mais assunto. E a questão da conscientização do meio ambiente, a gente percebeu que se a gente tocar dentro da casa e tocar principalmente nas mães que têm uma ligação muito estreita com os filhos, ou seja, com a sua prole, você tem alguma condição verdadeira de mudar. Então, esses números que são interessantes para colocar para eles. Quando você começa a colocar o impacto de cada um que vai prejudicar o filho do próximo, mas de contrapartida o impacto da outra família vai prejudicar o seu próprio filho, eles começam a pensar. Então, o número da sacola é uma coisa simples. O produto principal da nossa empresa é uma sacola retornável. Eu costumo dizer para você que ela não tem muito glamour, ela não tem muito romantismo, mas ela traz um resultado real e imediato quando ela é usada. Então, a questão é o seguinte, hoje você dá um bom dia no meio da rua pedindo alguma coisa, o comércio te retribui com a sacola. Você entra em qualquer local em comércio, você recebe uma sacola plástica. Então, a gente percebeu que um dos maiores elementos de poluição agressiva é esse produto chamado sacola plástica, que parece inofensivo, mas ele é altamente nocivo para o planeta. Por quê? Porque ele não possui uma... O meio ambiente não consegue processá-lo de forma rápida. Então, ele acaba se tornando um lixo de uma propulsão de tempo muito grande no meio ambiente e provocando danos muito grandes. E todo mundo participa disso. Então, quando você coloca esse número para cada um, eles se assustam. Porque eles imaginam que o universo deles, o que eles estão fazendo é só ele que está fazendo e não vai ocasionar muito problema. Mas quando você coloca um número em uma coletividade, a coisa fica preocupante. Então, em uma dessas palestras, eu fiz uma coisa muito simples, que é a conversa, é a linguagem direta do exemplo. Eu pus uma caixinha pequena e pedi que cada um jogasse uma esferinha desocordante quando entrasse. Então, todo mundo fez e não entendeu. No final, eu pedi que cada um olhasse. E todo mundo ficou abismado, porque era uma caixinha que eu identifiquei como fosse o seu bairro. Aí todo mundo, pô, mas meu bairro está cheio de lixo. Eu falei, pois é, quando você jogou a sua primeira bolinha, você não se incomodou, porque era uma bolinha. Mas como todo mundo jogou, você se incomodou. E você fez parte, e você começou a gozar do prejuízo que essa bolinha fez. Então, a sacola plástica é a mesma coisa. E aí você começa a dar os agravantes através de imagens, você começa a colocar o que na verdade acontece quando essa sacola plástica é jogada num lixão e ela não consegue processar com a decompostagem. Você coloca uma imagem quando ela vai para os rios, você coloca ela quando ela passa a sufocar um pássaro, quando ela está em cima de árvore, quando ela está no mar. Então, a pessoa, quando ela se vê diante disso, ela se assusta. E aí você fala simplesmente para ela o seguinte, em todos os assuntos que você pode discutir, você pode mudar. Ou seja, politicamente você não gosta de um determinado candidato, você muda de partido e em um tempo você pode mudar. Aquele contexto. Você não gosta de uma escola, você troca teu filho. Você não gosta de um produto, você pode substituí-lo. Mas na questão do meio ambiente, o primeiro, a partir do momento que você o prejudica, e o destrói, você não tem como voltar. Então, essa conta vai vir para você uma hora ou outra. E aí, no final, eu tocava num ponto. Eu falava, o pior não é você colocar o seu legado à morte. É você colocar o seu legado futuro ao sofrimento. Porque pela morte você encerra. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com o empresário Aluísio Dourado. E nós temos, certamente, mais dois blocos para conversar com você sobre sustentabilidade. Sobre esse impacto que nós, certamente, estamos provocando no meio ambiente. e que o meio ambiente vai, uma hora, cobrar, como o Aluísio disse. Eu volto daqui a pouquinho. Mercado e Companhia, de volta, de volta também, com o nosso entrevistado hoje, o empresário Aluísio Dourado. Ele está aqui conosco falando sobre sustentabilidade. Nesse bloco, eu quero falar sobre os produtos que ele desenvolve e por que ele chegou a desenvolver um produto que tem sido copiado não só no Estado, não só no país, até mesmo fora do país. Mais ou menos isso, Aluísio. O produto que você colocou no mercado, e eu sou prova disso, não surgiu da noite para o dia, foram muitas, muitas experiências para você chegar no know-how que vocês estão oferecendo hoje. Mas eu gostaria que você falasse sobre essa história para nós também. É, Val, aproveitando aí a questão da gente explicar e conscientizar, quem quiser pesquisar, faça pesquisa sobre a questão da pegada ecológica, desculpe, pegada ecológica. E você vai entender melhor. Ou seja, o estudo da pegada ecológica foi um número que os cientistas, através de vários anos de estudo e pesquisa, em torno de 20 anos, chegaram a um número de quanto que cada ser humano precisa realmente de espaço. Ou seja, nós vivemos num planeta que é feito de espaço. Ou seja, nós precisamos de ambiente. E eles chegaram a um espaço que hoje equivale a 18 mil metros. Rapidamente, para você entender, ou seja, você tem 18 mil metros para você fazer tudo que você precisa para viver bem. Ou seja, nesses 18 mil metros, você vai construir a sua casa, você vai plantar a sua comida, você vai criar o seu gado, você vai ter o seu peixe. Ou seja, você vai colocar nesse espaço, em cada pedacinho dele, aquilo que você necessita para sobreviver. Primeiramente, a vida primária, ou seja, a vida substancial, que é o alimento, que é o elemento de vida primordial. Depois, você vai se aventurar a colocar o que é conforto. Mas você vai ter que se lembrar o seguinte, você tem 18 mil metros. Você não pode invadir o espaço do outro, senão você vai estar provocando, inclusive, um conflito. E isso é interessante, porque nós estamos extrapolando demais e de longe desse espaço. E fora isso, toda a movimentação humana provoca uma extração do planeta. E o pior delas não é o que você faz, o extrativismo para você viver. É o que você faz de devolução para que o planeta processe. Então, a sacola retornada, voltando, que é esse produto que você me perguntou, a gente acabou estudando ela, que ela teria que ser feita um produto de ótima qualidade. Então, como você falou, virou moda falar sobre sustentabilidade. Então, algumas empresas confundiram isso. O que é ter um compromisso ético e moral com a sociedade de fazer esse trabalho e evitar o problema. E aqueles que querem pegar só a carona no momento e querem oferecer um produto de baixa qualidade simplesmente para que ele faça propaganda. E você é testemunho, você também é um colaborador disso, é uma pessoa que luta por essa ideia, no que pode. Eu evitei muitos negócios. Eu não fiz nenhum negócio nesse ponto quando o cliente falava nesse ponto. Porque eu falava, ou você faz um trabalho com a sacola de boa qualidade para que ela possa ficar o máximo sendo utilizada, ou você não o faça. Porque então você não está fazendo nenhuma campanha de orientação ou de conscientização. Você está fazendo uma propaganda do teu produto. Então, vá lá numa gráfica e faça panfletos e distribua. Pelo menos você está sendo mais ético, mais honesto. Então, a gente desenvolveu um produto, a gente pesquisou, e a gente desenvolveu um produto que tenha uma boa qualidade e uma condição de ficar mais tempo sendo utilizado. Porque o que eu quero explicar é que sustentabilidade e retornável são palavras assim. O retornável é aquilo que você pode criar e substituir um outro produto e ele possa reduzir o uso do outro. Então, ele não é nem orgânico nem é natural. Ele é um produto mais resistente que reduz o impacto do outro. Então, a sacola retornável tem que ser isso. Quanto mais resistente, quanto ela melhor, quanto mais acabada ela for, mais tempo ela fica e mais sacola plástica ela tira. Então, a gente foi copiado por isso, porque a gente foi criando detalhes e criando reforços para que essa sacola tivesse uma durabilidade no mínimo de três anos. o que é inadmissível no mercado hoje de venda. Então, a gente enfrentou... De quantidade e a qualidade ela fica... Isso, isso, isso. Ou seja, até fica ruim porque você criava um produto, criou um produto que ele vende e fica muito tempo fazendo o seu papel. E o outro que é mais barato vende mais vezes, mas não cumpre o papel. Só que aí a pessoa começa a se tocar que aquilo não resolve. E aí que fica ruim, porque daí ela vai ficar com dois pesos. Ela vai se sentir enganada por ter comprado um produto de baixa qualidade e vai se sentir frustrada por não ter conseguido mudar o que está acontecendo com a poluição. Ou seja, a sacola dela acaba virando um lixo pior ainda. Eu estive na Argentina agora e todos os mercados que eu e a Eliane entrávamos, eles perguntavam se queria. é 0,65 pesos, mas você paga pela sacola. Então você leva a sacola se você não quiser pagar, porque 0,65 pesos. Hoje é um valor. Imagine você ir no mercado quantas vezes, quantas mil pessoas passam no mercado, quantas coisas não acontecem quando você começa a tributar mais o produto, a sacola, o plástico, esse produto que você mesmo diz que é realmente impactante no meio ambiente. Mas eu vou falar mais de produto com você logo após um intervalo. Estou conversando aqui com o Aloysio Dourado, ele é um empresário, um empresário que viu no segmento da sustentabilidade algo que pudesse auxiliar o planeta. Logicamente que tem todo o interesse de estudo e de pesquisa, ele e a equipe dele com todo o cuidado possível para que o produto não tenha um peso futuro como mais um produto a ser descartado no meio ambiente. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho, logo após o intervalo. De volta com o programa Mercado e Companhia. De volta também com o meu entrevistado hoje, Aloysio Dourado. Ele é um empresário que tem visto no segmento da sustentabilidade algo que vai beneficiá-lo, lógico, enquanto empresário, enquanto investidor, mas principalmente o meio ambiente e a conscientização de cada um de nós. Aloysio, nós tivemos há um ano e meio, dois anos, algo sendo feito proibindo, até mesmo eu estive em dois vizinhos e lá tinha uma lei proibindo a entrega da sacolinha. Era algo que começou a ser melhor discutido nos municípios. E teve uma história em São Paulo com um deputado que ele bateu de frente nisso daí, falando do Código do Consumidor, porque não podia cobrar, porque tinha que dar, porque algumas coisas, você sabe muito mais que eu sobre isso. Mas nós perdemos uma grande oportunidade de darmos, de contribuir, cada um contribuir mais com o meio ambiente. Foi uma coisa que a gente tem que considerar vergonhosa, porque se perdeu a grande oportunidade de se aplicar o conhecimento. não estava em pauta ali o valor porque são centavos. Para o mercado isso não quer dizer nada porque o mercado já embute isso no preço. E estava criando uma situação, por isso que eu te falo, os grandes grupos hoje estão tentando fazer essa parte. Mas muitas vezes o sensacionalismo, o uso indevido e interesse próprio de quem deveria estar na nossa frente, isso eu não preciso dizer que a gente está tendo em larga escala aí, infelizmente, de mudar essa situação usa isso de forma egoísta e distorce. Então eu digo o seguinte, o importante é que as pessoas, os seus ouvintes que são muitos e são pessoas que são formadoras de opinião entendam isso. A atitude a ser tomada tem que ser tomada por cada um entendendo aquilo que está acontecendo. Então se o mercado te orienta ou não é nega, ele te orienta a não fazer o uso da sacola, você tem que ter esse entendimento pelo impacto que ela faz. Hoje o Brasil está mais ou menos com 300 milhões de habitantes, vamos dizer assim, acho que não chega a isso. A última estatística feita é que o Brasil gera em torno de 12 bilhões de sacolas plásticas só nas redes dos supermercados. Então você veja o absurdo. Ou seja, essa sacola plástica ela está indo para os lixões, está indo para o meio ambiente e ela está se acumulando. Então a gente faz uma conta simples, a sacola foi introduzida numa forma de agilizar o comércio, ou seja, isso é psicologia pura de venda, colocou em nós aquela mentalidade de como animais predadores, de que a gente carrega o máximo aquilo que a gente pode. A gente carrega a caça pelo tamanho que a gente pode carregar. a gente caça ela pelo tamanho que pode carregar. A sacola foi isso, foi um facilitador dentro dos locais naquela época para que as pessoas consumissem mais e tivessem possibilidade de carregar os seus produtos. Então hoje acho que a gente tem que ter essa consciência que a gente não precisa mais disso. Então a gente tem que ir lá conscientizar, estudar e falar pô, isso aqui faz mal, isso aqui vai trazer um processo destrutivo e já está destrutivo no planeta há muito tempo que fazem 40 anos que ela já existe em produção de larga escala e já contaminou mares. Quem quiser fazer as pesquisas pesquisem sobre os mares de plásticos no mundo já destruiu ilhas já está acabando com o ecossistema em várias partes de manguezais ou seja, ela está colocando realmente em risco a vida humana sobre o planeta. Então, se perder uma grande oportunidade de falar gente, não é pelo valor, gente, é pela consciência de não destruir. Nos alagamentos que tem em São Paulo e tem em todo o Brasil você pode observar que o que faz o entupimento de toda a rede poluvial não são os lixos orgânicos. Eu desafio, olhem todos vocês, são sacolas plásticas. Você vê ela boiando e ela já entupiu as adutoras, ela entupiu as bocas de lobo e ela provocou o alagamento. Então, não é muito difícil você raciocinar e refletir sobre isso. Então, o que eu espero é que as pessoas que possam formar opinião, além de dar exemplo, possam orientar e procurar passar isso de uma forma melhor dentro de casa ou no meio do seu convívio. Luiz, o nome da tua empresa, como as pessoas podem entrar em contato com você para as suas palestras, para os seus encontros que você sempre tem levado essa conscientização ou a sua teoria de como a gente pode auxiliar o planeta? O nome da nossa marca é Frente à Natureza. Frente à Natureza é um momento único. Esse nome é sugestivo para que você fique de Frente à Natureza e contemple ela de uma forma melhor. O nosso site é frenteanatureza.com.br Então, você pode entrar ali, vai ter os links de relacionamento, tem os produtos para vocês olharem e qualquer dúvida a gente está inteiro dispor lá, Val. Porque os teus produtos não se resume só à sacola como a gente veio falar, sacola retornável. São inúmeros e hoje os seus maiores clientes são os turistas que vão à Foz do Iguaçu. Isso. Porque muitos já têm essa consciência e estão levando esses produtos para fora do país. Por isso que no início do programa eu falei que alguns países já conheciam os produtos que você criou. Então, camisetas, mochilas, enfim, lenços, tem muitas novidades que as pessoas podem ter contato por intermédio do site. Mais ou menos isso? Isso, isso, isso. Eu já te falei três vezes já. Mais ou menos isso? Por quê? Porque você é o pai do conhecimento. Eu sou apenas um admirador desse seu trabalho, vendo o que você tem feito e logicamente apoiando da forma como a gente pode. mas a sacola continua sendo o carro-chefe. Isso, a sacola ela é, vamos dizer assim, é a nossa referência hoje, é um produto que ele não vai passar nunca. A sacola ela é uma necessidade hoje. Então, eu quero deixar claro que a frente da natureza ela não tem só uma preocupação de vender produto, não. Se houver algum colégio, eu tenho feito um trabalho bem legal com os colégios para que a gente possa ali trabalhar orientar, dar uma palestra se for necessário, oferecer um material para que, principalmente as nossas crianças comecem a ter uma conscientização sobre isso. Então, a frente da natureza está a dispor para que possa ser feito isso também no âmbito de orientação e de educação. Tá certo. E se quiser, temos aí algumas oportunidades de mostrar. Enquanto você estava conversando, nós colocamos aí algumas fotos de produtos e se você tiver alguma ideia de desenvolvimento, tiver a ideia, falar com essa pessoa aqui que ele tem esses tempos nós trouxemos algumas matérias-primas de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos e em sete dias ele foi e trouxe a nossa versão do Tupiniquim que deu resultado também. Mas o importante é isso, né, Luiz? A gente tem essa consciência que a gente pode mudar e começando, lógico, a mudar por nós mesmos. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. com você e certamente nós teremos algumas pessoas entrando em contato e eu quero mesmo que chame você, converse, porque isso aqui foi só um pedacinho de tudo aquilo que a gente tem conversado há muitos anos. Está certo? Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Conversamos aqui com o empresário Aloysio Dourado, ele que tem tido a oportunidade de nos fazer um pouco mais humanos. E o ser humano ele está sem dúvida alguma inserido dentro do ecossistema. E nós estamos judiando, a gente precisa ter em nossa consciência essa vivência de que o nosso ato, a nossa ação sem dúvida alguma, repito a palavra sem dúvida alguma, nós vamos ter uma reação. Um grande abraço a você, até uma próxima oportunidade aqui na TV Unicesumar. Um grande abraço um grande abraço